Olá, meus amores, bom dia pra vocês. Tia Gisele aqui com um vídeo agora de Geografia. Tia já fez o de História, vocês já assistiram o de História. E agora o de Geografia tem aí, ó, Formações Vegetais Brasileiras. A gente vai ver hoje os tipos de vegetação do Brasil. Na aula passada, anterior, a gente viu os tipos de clima e hoje vamos ver os tipos de vegetação, tá ok? O Brasil, como é um país grande, um país extenso, tem uma imensa área territorial, ele tem nove tipos de vegetação, tá? Predominante em todas as regiões aí. Há vegetação que é predominante apenas de uma região. Há outras que podem predominar em outras regiões também. Bora lá. Na página 6 tem aí, Formações Vegetais Brasileiras. São nove principais formações vegetais nativas do território brasileiro. Suas características resultam da interação de diferentes elementos, como o relevo, o solo, o clima, que predominam nas regiões em que se localizam. Observe o mapa aí a seguir. Então a gente vai ver primeiro, pra saber, lembra que tinha falou já sobre os elementos de um mapa? Aqui, ó, primeiro a gente tem que ler o título pra saber do que o mapa se trata. Tá? Estão vendo aí? Estão vendo o título do mapa qual é? Muito bem. Formações Vegetais do Brasil. Aqui, ó, vocês podem ver que o mapa tá bem colorido, né? Não é isso? É porque aqui tem a legenda. Cada cozinha dessa aí, observa no livro de vocês. Cada cor aí representa um tipo de vegetação. Tá ok? Então a gente vai lendo a legenda e vai procurando no mapa onde essa vegetação está localizada. Vamos lá? Presta atenção. É importante a gente saber ler, saber fazer a leitura do mapa, pra poder entender. Primeiro a gente tem que ler o título, pra saber do que o mapa se trata. E depois a gente tem que ir pra legenda, porque a legenda, como a tia falou, pode ser símbolo, pode ser cores, e sempre indica algo naquele mapa. Vamos lá? Então aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Estão vendo aí o mapa do Brasil? Temos também a Rosa dos Ventos. E vamos pra legenda. Então, ó, primeiro aí, no primeiro quadrinho, tem aí uma cozinha verde, verde escuro, onde tem floresta amazônica. Então essa parte aqui, ó, floresta amazônica, está localizada na região norte. Estão vendo? Região norte, ela é predominante nessa região, em grande parte dessa região. Tia, mas tem umas partezinhas amarelas, que também está presente na região norte. Muito bem, quem observou. Então essa partezinha amarela aí, é a parte de cerrado. Por quê? Em alguns estados, predomina o cerrado. Aqui em cima, ó, em Roraima. Estão vendo aqui? Estado de Roraima, predomina aí, cerrado. Aqui também, ó, os pedacinhos, em outros estados, aqui no Tocantins, tá? Então depois eu vou mostrar um mapa pra vocês, mais detalhado, pra vocês observarem aí cada vegetação, tá? Deixa a tia ler logo o mapa, depois tia mostra o outro mapa contendo a vegetação, pra vocês saberem ligar a vegetação à região, tá ok? No segundo quadrinho tem mata dos cocais. Estão vendo esse aqui, roxinho, que tem aqui, ó, parte do estado do Ceará, estão vendo? E do Maranhão, estão vendo aí? Maranhão e do Ceará. Estão vendo aí direitinho esse roxinho aí. Bora lá. Embaixo, Mata Atlântica, é esse aí meio marrozinho, tá? Então, Mata Atlântica, ela vem aqui, ó, parte da região sudeste, tá vendo? Sobe pra região nordeste, alguns estados da região nordeste, inclusive nosso estado Pernambuco, tá? Então, não é uma área muito grande, porque essa Mata Atlântica foi muito devastada, mas tem, tá vendo? Ela é predominante na região sudeste, mas ela também se localiza em outros estados da região nordeste. Vamos lá. No Amarelinho, Mata das Araucárias. Toda vez tinha se embanana nesse nome, né? Vocês também quando vão dizer aqui, ó. Bora lá. Mata das Araucárias. Esse amarelinho aí, um amarelinho mais forte. Estão vendo aqui, esse amarelo aqui, ó. Tem aqui, Mata das Araucárias, também parte da região nordeste. Estão vendo aí, observando o livro de vocês. A outra é a Caatinga. Estão vendo? Caatinga aqui também é um amareuzinho, mais queimado, que predomina na região nordeste. Estão vendo aí a Caatinga na região nordeste. Por quê? Porque é na região nordeste que tem o sertão. E essa vegetação é uma vegetação seca. Ela não depende muito da chuva. E na região do sertão a gente sabe que as chuvas são escassas. Então, esse tipo de vegetação predomina na região nordeste. Precisamente no sertão nordestino. Bora lá. Depois aí tem o cerrado, que a tia já falou que é esse amarelinho aqui, mais clarinho. Que pega aqui, ó. Parte da região centro-oeste. Estão vendo? Parte também de alguns estados da região norte. Estão vendo aqui? Região centro-oeste e parte da região norte e sudeste. Não. Só centro-oeste e norte, tá gente? Bora lá. O rosa são os campos. Aqui, ó. Pega aqui, parte de estados da região centro-oeste. Tem aqui também uma pequena parte da região sudeste. E aqui também na região sul. O que você vai no mapa de vocês, ok? O verde claro é campinarana. Tá vendo o verdinho claro? Aqui, ó. Pega aqui, parte da região centro-oeste. Aqui, ó. Esse estado aqui. Região centro-oeste. O verdinho. O verdinho. Pantanal. Aqui, ó. Na região centro-oeste também. E por último, a vegetação litorânea. Que é o vermelho. Que ela pega. Parte da região sul. Sobe aqui, ó. Pela região sudeste. Pelo nordeste. E também vai aqui para a região norte. Estão vendo aí? Pronto. Terminamos nosso mapa. Tia depois vai mostrar cada tipo de vegetação para vocês. E vai dizer as características de ação. Tá bom? Agora aí no jogo rápido. Tem assim. Vocês vão fazer. Vão responder aí no próprio livro. De acordo com o que você observou no mapa. Responde ao que se pede. Que formações vegetais predominam no estado em que você vive? Qual é o estado que a gente vive? Muito bem. Pernambuco. Então, Pernambuco está aqui, ó. Tem três. Três coresinhas predominando em Pernambuco. Esse amarelinho aqui. Que é a... Aqui, ó. Catinga. Tem o marronzinho. Que é a mata atlântica. E o vermelhinho. Que é a vegetação litorânea. Então, esses três aí. Você vai. Na letra B tem. O que você sabe sobre as formações vegetais apresentadas no mapa? Converse com os colegas e resiste sua resposta. Então, vocês deixam aí pra registrar depois. Porque a tia vai falar de cada tipo de vegetação. Aí, sua mente vai refrescar mais e você comenta, tá bom? Bora lá pra página 7. Tem aí falando da Floresta Amazônica. Deixa a tia mostrar aqui, ó. Pra vocês. A Floresta Amazônica. Deixa eu dobrar aqui o meu mapazinho. Eu quero que vocês peguem bem. Aqui, ó. Deixa eu dobrar mais. Porque eu quero que vocês peguem bem aqui. Estão vendo aqui a Floresta Amazônica? Enquanto vocês vão vendo aí, tia vai falar as características dela. Tá ok? Tem assim, ó. A Floresta Amazônica ocupa cerca de 40% do território brasileiro. Ela se estende por vários estados e por alguns países vizinhos, como Colômbia e Peru. Localiza-se em uma região de clima equatorial. Lembra que a tia Gisele falou que o clima da região norte é o clima equatorial? Bora lá. A vegetação da floresta é muito variada. Em algumas partes é muito densa, com árvores que chegam até 40 metros de altura. Em outras áreas é constituída por vegetação rasteira, como arbustos, cipós e trepadeiras. Então, aqui vocês estão vendo a Floresta Amazônica. E há muitos anos, essa Floresta Amazônica, ela vem sendo muito devastada. Isso mesmo. É muito comum ver o devastamento da Floresta Amazônica, tanto por queimadas, como pelo corte das árvores. Pra quê? Pra retirada da madeira. Então, às vezes, muitas vezes é de forma ilegal. Também, a Floresta Amazônica, seus rios também sofrem aí, são prejudicados pelo garimpo. As pessoas costumam garimpar aí, nos rios da Floresta Amazônica. Bora lá. Vamos agora pro outro, a outra, na página 8, Mata Atlântica. Deixa eu procurar o que tá aqui do outro lado pra vocês. A Mata Atlântica. Deixa eu ver se eu achar aqui. Mata Atlântica. Tá lá embaixo, olha já. Aqui, ó. Mata Atlântica. Essa aqui, ó. Estão vendo direitinho? Mata Atlântica. Bora lá. Assim como a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica é outra paisagem natural brasileira muito rica. Apresenta árvores altas, arbustos, palmeiras, samambaias e plantas aéreas, como as orquídeas, que são lindas, né? E as bromélias. Nos trechos próximos ao litoral, a floresta recebe grande quantidade de umidade trazida pelos ventos oceânicos. A região onde se localiza essa formação vegetal apresenta três tipos climáticos, ou seja, três tipos de clima. São eles, o tropical típico, tropical úmido e subtropical. Então, esses três tipos de clima predominam aí na Mata Atlântica. Estão vendo aí a Mata Atlântica? Aqui embaixo, tá? Onde tá o dedinho de tia. Vamos lá. A outra é o cerrado. Deixa eu procurar aqui o cerrado pra vocês. Rapidinho. Cerrado aqui, ó. Cheio. Amarelinho. Depois eu vou abrir o mapa direitinho pra vocês observarem, tá, gente? Aqui, ó, o cerrado é esse aqui, amarelinho, onde tá o dedinho de tia. Bora lá. Ela é composta basicamente de arbustos que crescem de forma espaça. Esses arbustos apresentam galhos e troncos retorcidos e com casca grossa. O solo, geralmente, é coberto por gramíneas e plantas rasteiras. O clima predominante aí é o tropical típico, caracterizado por um período chuvoso e outro período de seca, tá ok? Então, aqui, ó, onde tia está mostrando é o cerrado. Tia agora vai mostrar pra vocês a Caatinga. Bora lá. Que é típico da nossa região. Caatinga aqui, achei. Eita, deixa eu ter coisa aqui, porque senão vai ficar bem no meio, ó. Bora lá. Aqui, ó, estão vendo aqui esse amarelinho claro? A Caatinga é típica da região nordeste do Brasil, nossa região, onde o clima é semiárido. Lembra que tia falou? Semiárido, que não tem muita chuva, as chuvas são escassas. Bora lá. E como é que essa vegetação sobrevive, hein, tia? Aqui não tem muita chuva. Pois é. Bora lá. Nesse tipo de vegetação, predominam arbustos. Que perdem as folhas no período das secas. E cactos que retém umidades em seus caules e tem espinhos. O que ajuda a evitar a perda das águas pela transpiração. Então, esses cactos, eles acumulam água. Acumulam água. Então, por isso que essas plantinhas aí, elas resistem à seca nordestina. Essa formação vegetal tem sido desmatada de modo acelerado nos últimos anos. Principalmente devido à exploração ilegal da lenha. Tanto para fins domésticos, quanto industriais. E a ampliação da área para pastagens e para agricultura. Então, a catinga aí está sendo devastada por causa disso. Tanto para os fins domésticos. Por quê? Porque muitos gados, eles sobrevivem aí. Os alimentos dos gados aí é esse tipo de vegetação. A palma. Esse tipo de vegetação aí da catinga. Quanto também para as indústrias. Então, as pessoas aí estão também ampliando áreas para as pastagens da agricultura. Ou seja, essa área está sendo devastada. Está sendo limpa. Para que as pessoas comecem a cultivar aí alimentos. Bora lá. O outro que a gente vai ver é o Pantanal. Deixa eu ver se fica do outro lado. Aqui, achei o Pantanal. Bora lá. Aqui, ó. Esse aqui que está. Ele está localizado no estado do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. É uma formação vegetal composta de espécies muito variadas. Apresenta características da floresta tropical, do cerrado, dos campos e até mesmo da catinga. Tendo como clima predominante o tropical típico. Nessa região, também há muitas plantas aquáticas, pois a planície é alagada entre os meses de novembro e maio pelas águas do rio Paraguai e de seus afluentes. Essas cheias fertilizam o solo e favorecem a abundância da vegetação. Então, ó. Essa daqui, vocês estão vendo, é o Pantanal. Tá ok? Bora lá. Na página 10, tá? Viajatar, a página 10, que a gente vai ver agora os campos. Deixa eu ver se está desse lado. Tá aqui. Aqui nesse rosinha aqui, ó. Estão vendo aqui? Campos. Por quê? Porque parece um campo mesmo, né, gente? Um campo de futebol. Então, por isso que tem esse nome aí, porque a vegetação é rasteira. Bora lá. A vegetação dos campos desenvolve-se de modo predominante na região sul do país. Então, é comum na região sul, que tem como clima o tropical. É constituída principalmente por uma vegetação rasteira, que recebe o nome de graminha. Ela atinge de 10 a 15 centímetros de altura e é uma passagem natural para o gado. O capão, que também ocorre nos campos, é um tipo de mata mais alta, que se desenvolve às margens dos riachos. Então, é aí nessas áreas da região sul do Rio Grande do Sul, os campos, que permitem a criação extensiva do gado. Ou seja, esse tipo de atividade da pecuária é quando o gado é criado solto. Então, ele é criado solto aqui, ó, nessas pastagens, porque é aí que essas pastagens servem de alimentos para eles. Tá ok? Ok? Vamos agora para a mata das araucárias. Terminando, tá, gente? Bora lá. Mata das araucárias ou... Aqui, achei. Aqui, estão vendo? Mata das araucárias. Bora lá. Tem aí, ó. É constituída principalmente por araucárias ou pinheiros do Paraná. Essas são as árvores de grande porte, podendo chegar até 25 metros. Bora lá, de altura, com folhas finas e alongadas, que evitam a perda de umidade e quase desenvolvem muito bem nas áreas de maiores altitudes e temperaturas mais baixas. O clima predominante na área de ocorrência dessa formação também é o subtropical, assim como os campos, tá? E onde é que ocorre esse tipo de clima, tia, na região sul do Brasil. Bora lá. Aí tem aí as matas das araucárias. Estão vendo aí? Na página 11, tem aí a vegetação litorânea. Para a gente terminar, tá, gente? Vegetação litorânea. Por quê? O Brasil, ela tem uma... Deixa eu procurar a vegetação litorânea aqui para vocês. Vamos ver. Aqui, a vegetação litorânea. Estão vendo aí? Bora lá. Ela é muito extensa, onde também se desenvolvem formações vegetais compostas de arbustos e outras plantas rasteiras. A restinga é um tipo de vegetação litorânea que se desenvolve em terreno arenoso. Nela são encontrados arbustos, graminhas e vegetação rasteira. Outro tipo de vegetação encontrada aí é o mangue, que é uma área alagada que se forma perto da foz dos rios ou dos lagos. O encontro das águas no mar e dos rios e a abundância de argila e seus minerais deixa essas áreas com solos lordosos e alagados. Então, aqui, estão vendo aqui como é a vegetação do mangue, estão vendo aí? Os troncos aí são retorcidos e eles são aqui, ó, localizados, estão vendo, dentro dos rios. Então, o encontro dos rios com o mar forma aí esse tipo de vegetação do mangue. Por último, a gente vai ver as matas dos cocais, tá? Que é essa aqui, ó, estão vendo aqui onde a tia está com o dedo. Ela desenvolve-se em uma faixa de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, onde o clima predominante é o tropical típico. Nessa formação vegetal prevalecem três tipos de palmeira, a carnaúba, o babassu e o buriti. São esses aí que são extraídos, esses frutos, são extraídos dessas árvores e com eles são fabricados vários produtos. Óleos, hidratantes, cremes, de acordo, vai extraindo aí esse fruto e são fabricados aí com o fruto esses produtos. Agora a tia vai mostrar pra vocês aqui, porque terminamos aí essa página. A tia vai mostrar aqui, ó, o mapa, aí tá vendo Brasil, formação vegetais, estão vendo aí. Então aqui, ó, floresta amazônica, aqui desse lado, mata dos cocais, aqui embaixo, cerrado, embaixo de mata dos cocais, catinda, que é a nossa vegetação predominante. Depois tem pantanal, aí do outro lado tem vegetação litorânea, depois tem aí mata das araucárias, mata atlântica e por fim aí os campos. Então cada cozinha dessa aqui, se vocês observarem, está contido aí no mapa, estão vendo? Então está contido aí no mapa e cada uma predomina em uma região brasileira ou em outras, a mesma vegetação ou várias vegetações predominam aí nas regiões brasileiras. Então a tia veio deixar também uma atividade pra vocês no caderninho, pouca coisa, tá gente? Uma atividade pra vocês sobre os tipos de vegetação e vamos ficando por aqui, tá bom? Beijos, até a próxima aula!